Oiê gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra mais um vídeo do especial Volta às Aulas 2018 E hoje eu vou mostrar pra vocês o estojo que eu comprei Os materiais que eu vou colocar no estojo e como que vai ser a organização Eu recebi no meu outro vídeo de material escolar de 2018 Perguntas do tipo, qual ano da escola você vai? Ou você vai pra faculdade? Passou em alguma faculdade? Enfim, vou fazer faculdade de Direito E é isso Não esperei a nota do Enem porque eu fiz vestibular de faculdade particular E eu vou fazer a faculdade particular Bom gente, então vamos começar Meu estojo é esse daqui, é do Paul Frank Ele tem esse macaquinho aqui Eu paguei 100 reais nesse estojo Quando eu saí pra ver o estojo, eu queria um da Kipling, sabe? Mas eu cheguei na loja, era muito grande, gente Daí eu não gostei E esse daqui, eu achei o tamanho perfeito, ideal pra minhas coisas Mas vamos lá Eu paguei 100 reais nesse estojo Abrindo aqui A gente tem essas duas partes, olha Eu não gostei muito disso e disso Eu vi depois que eu cheguei em casa que é meio inútil Porque eu passo por cima, tá vendo? Então, ou se eu uso aqui ou se eu uso aqui Ou se eu uso um por cima do outro Mas enfim, não foi um problema pra mim Tem os elásticos aqui Quando vira são elásticos Aqui tem dois daqueles maiorezinhos Que eu vou mostrar pra vocês como que eu vou usar Esse daqui eu vou usar, esse eu ainda não sei E aqui tem um estojinho dentro do estojo Que eu achei muito, muito legal Bom pessoal, vamos lá Eu vou mostrando pra vocês o que eu vou colocando aqui, tá? Eu vou começar por esse estojinho daqui Porque eu sei que eu vou colocar as coisas básicas Sabe? Tipo caneta, lapiseira, borracha Essas coisas vão aqui dentro A minha lapiseira, vocês sabem Que é essa daqui da Pilot Que eu sou apaixonada É a melhor lapiseira da vida Eu recomendo muito E ela não é cara E de borracha, gente Eu gosto bastante dessa daqui Da Pentel A Soft Que ela é bem boa Não solta tanta poeirinha Eu comprei essa semana E hoje eu tô usando Mas enfim Aqui dentro vai também o corretivo O meu corretivo é esse rosinha aqui Da Kazoo Essa marca, gente Eu acho muito baratinha E muito boa Eu recomendo também Não conheço todos os produtos Mas eu tenho canetinha Eu tenho marca testa Eu tenho caneta Então os produtos que eu tenho funcionam Carrego também, gente Uma caneta de tubo transparente Caso eu precise ir pra alguma coisa Eu peguei essa mania no ensino médio Por causa dos vestibulares e tal Mas eu vou continuar carregando Sem contar que essas canetas da Compactor São muito boas Minhas canetas boas mesmo Que eu gosto bastante São essas daqui Bom Eu amo a escrita delas Eu posso fazer um vídeo separado Sobre a escrita delas Essa preta e azul aqui é 0.7 Dessa marca A-I-H-A-O Eu não sei falar Mas é da China Essa azul aqui é a 0.7 Da Desart Eu gosto muito, muito, muito dela Essa é a Pilot Apagável Essa borracha apaga a tinta Que ela escreve Por último tem a Unipin da Unibow Essa daqui é a 0.1 E é a que eu mais gosto de todas elas Então ficaram essas canetas aqui E lapiseira e tal Aqui do lado, gente Vão materiais que são Maiorezinhos e não cabem em outro lugar Ou que eu quero deixar aqui mesmo Independente do tamanho Pra começar Vai o meu Grampeador portátil Mini grampeador portátil Gente, eu amo ele Eu coloquei grampo No outro vídeo eu mostrei pra vocês Ele tava sem grampo Mas agora ele tá com grampo Então ele vai encaixadinho aqui, ó Pra não ficar solto e tal Essa régua minha aqui, gente Eu queria comprar outra que dobrasse E não fosse tipo rosa, brilhante Da Marie e tal Porque meu material já é muito escandaloso, né Mas, enfim Enquanto eu não acho O outro vai essa mesmo E essa aqui tem espelho, ó Então isso é muito bom também Ah, gente Dentro desse estojinho aqui Vai também o pacotinho de grafite E o pendrive Eu esqueci de colocar aqui Mas eles vão aqui dentro No separado aqui Dos materiais maiores e tal Vai a minha cola em fita da Faber Eu gosto muito dela Sério, eu tô apaixonada na cola em fita Vai também o meu mini corretivo Aqui dentro Aqui vão minhas canetas em gel da CIS Que eu falei pra vocês Que eu tava apaixonada nelas Eu ainda tô muito apaixonada Elas são excelentes Sério, podem comprar de olhos fechados Algumas cores eu tenho até repetida Então eu vou colocar elas nesse espaço aqui Bom, gente Então aqui ficou assim Eu gostei bastante Eu tentei fazer meio que um degradê Mais por causa do meu toque mesmo Nada demais Enfim E aqui agora Nessa parte vão Por enquanto Por enquanto só Eu não sei como que vai ser depois Por enquanto vão minhas canetas De ponta pincel Minhas canetinhas de ponta pincel Que eu vou fazer um vídeo exclusivo Só sobre elas Caso vocês queiram Deixem um like nesse vídeo Deixem um comentário também Por que eu falei por enquanto Vai ser elas Porque se eu não conseguir aprender A fazer o título rápido Até a volta às aulas Eu não vou levar elas Porque senão eu vou querer fazer E vou perder tempo Eu me conheço Então eu só vou levar elas Caso eu consiga aprender mesmo Então se vocês têm Conhecem algum canal Vídeos que ensinem Técnicas de lettering Me passem o link Pode deixar o link aí nos comentários Ou me mandar o link no Instagram Lá no meu Instagram Eu também já dei algumas dicas Iniciantes Vocês podem acompanhar por lá Mas Eu quero fazer vídeos pra cá também De como eu tô aprendendo Enfim Esse tipo de coisa Mas por enquanto Serão elas que vão ficar aqui Eu acho que até a volta às aulas Eu consigo Dar uma melhorada Sim Na minha rapidez Até porque são só os títulos Mas vamos ver Se eu for mudar elas de lugar Eu vou mostrar pra vocês Lá no meu Instagram De estudos mesmo Tá? Pra finalizar Falta essa parte Bom, ali vão minhas Quatro canetas favoritas Da Compactor Que é a vermelha A roxa Azul E verde Essa Compactor Microline 0.4 É muito boa E ela é baratinha Tipo 3, 4 reais Cada uma delas E do ladinho dela Vão meus marca-textos Da Compactor Também Pra escrituras Que é por causa do Vadimekon No vídeo de material escolar Uma menina falou Que não gosta de Marca-texto em gel Eu também não gosto Mas vai colocar Uma marca-texto comum Do Vadimekon Pra você ver o que acontece Mancha umas 5, 6 folhas dele Então não dá certo Mas aqui Como eu falei Não vai ter nada Não por enquanto Pode ser que eu coloque Antes tinha post-it aqui Sabe? Eu tinha chegado isso aqui Pra cima assim E colocado um post-it aqui Mas eu acho que assim Ficou melhor O post-it Eu quero colocar em outro lugar Mas se eu mudar a organização Como eu já disse Eu mostro pra vocês Lá no meu IG Enfim, gente Esse foi o vídeo de hoje O estúdio ficou desse jeito Vocês gostaram? Pode me dar dicas De como arrumar Pode ser que a gente Rearrume eles Daí eu não vou postar Aqui no YouTube, tá? Eu vou postar No meu Instagram Segue lá E um beijo, gente Até a próxima Boa volta às aulas Pra vocês Tchau Tchau Obrigado.